JPP quer saber quais as condições do concurso da linha Ferri. O Juntos pelo Povo, JPP, considera que os madeirenses deviam ter conhecimento das condições do concurso internacional para a ligação marítima entre a Madeira e o continente português. Esta manhã, no porto do Funchal, Elvio Souza revelou que o grupo parlamentar já apresentou, na Assembleia Legislativa Regional, um projeto de resolução recomendando essa divulgação. O que é o PSD? Todo ano, sem interrupções, referiu Elvio Souza. O deputado do JPP considera ainda que as condições específicas do caderno de encargos não são claras, desconhecendo-se eventuais restrições, seja o nível das taxas, das características da embarcação ou capacidade de carga rodada. Elvio Souza alerta também para as frequentes contradições, que se tem registrado ao longo deste processo. O presidente Miguel Albuquerque garantiu, em agosto do ano passado, que a ligação seria anual, enquanto o vice-presidente Pedro Calado veio referir, em dezembro, que seria trimestral, com a agravante das indenizações compensatórias, no valor de 3 milhões, estarem definidas para um ano de operação e agora estarem designadas para apenas 3 meses, mas pelo mesmo valor, sublinhou. O JPP pretende, por isso, que o governo esclareça quais são as razões que estão por detrás desta atrapalhada, desta falta de promessa aos cidadãos. O JPP pretende, por isso, que o governo é um ano passado, que o governo é um ano passado, que o governo é um ano passado,